Olá, pessoal! E aí, prontos para colocar a cabeça para funcionar, hein? Então, todo mundo aí atento, hein? Porque lá vai a charada! Qual é o lugar onde o pescador pode pegar o peixe sem usar uma vara? Hum, preste atenção! Qual é o lugar onde o pescador pode pegar o peixe sem usar uma vara? Vá pensando e eu já volto com a resposta! Oi, gente! Oi, X! Olá, Rafa! Tudo bom? Tudo! Sabe, hoje eu tenho uma receita especial para você que adora maçã! Opa, opa, opa! E o que é? Eu vou mostrar, olha só! Hoje eu vou fazer um delicioso pudim de Afrodite! Oba! Pudim de Afrodite! Hum, que delícia! Bom, vamos aos ingredientes, ó! Muito bem! Você vai precisar de uma xícara de maçã picada com a casca... Uma xícara de maçã picada com a casca! Um copo de leite quente... Um copo de leite quente! Duas colheres de sopa de mel... Duas colheres de sopa de mel... Dois ovos... Dois ovos... E um liquidificador... Um liquidificador! Isso! Muito bem! Só que, é... Tá faltando alguma coisa, X! Que foi, Rafa? Ah, tá faltando o Afrodite! Ah, já sei! Eu vou comprar lá no mercado! Não, 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 Rafa! Pode desistir! Você não vai encontrar Afrodite em lugar nenhum! Simplesmente porque Afrodite era uma deusa na mitologia grega! A deusa... A deusa do amor! Ah, então... Mas, ela é deusa do amor? O que ela tem a ver com o meu pudim? Ah, eu explico, Rafa! O pudim tem este nome por causa da maçã! A maçã, na mitologia grega, era um troféu! A lenda conta que três deusas disputavam a maçã de ouro numa festa de casamento! A deusa mais bela seria premiada! Afrodite, que é a deusa do amor, Crau, ganhou a maçã de ouro! Ah, que legal! Então, Afrodite ganhou a maçã, certo? Exatamente! Então, o pudim de maçã ganhou esse nome por causa que ela ganhou o troféu! Exatamente! E agora vamos à receita, mas sempre lembrando que para picar a maçã é preciso a ajuda de um adulto! E também é muito bom lembrar que já que vai comer a maçã com a casca, tem que lavá-la muito bem, hein? É, isso mesmo! Bem lembrado, viu, X? Uhum! Ó, primeiro você pega o copo do liquidificador... Muito bem! Coloca o leite quente... O leite quente... Coloca as duas colheres de mel... Duas colheres de sopa de mel... Uma... E uma... Calma aí, deixa eu ajudar com a outra colher aqui... Muito bem, Rafa! E duas... A segunda colher, muito bem! Pronto, foi! As duas colheres de mel! E agora, uma xícara de maçã picada com a casca! Isso mesmo, X, uma xícara de maçã picada com a casca! Tem que ser com a casca, hein? Bom... Aí você tampa... Tampa? Tampa o copo do liquidificador... Coloca no liquidificador! E bate por uns três minutos, mais ou menos, tá? Oxe! Pronto! Depois que você já bateu... A maçã, o leite e o mel... Você tenta bater assim até a maçã desmanchar, mais ou menos, tá bom? Isso! Você coloca os dois ovos... Os dois ovos? Os ovos aqui já estão quebrados, tá bom? Muito bem! Coloquei... Dois ovos... E você bate por mais três minutos! Volta o liquidificador! Hum... Pabra! Aí você já bateu por uns três minutos... Certo! Você pega formas de pudim untadas com manteiga já untadas... Muito bem! E você coloca nelas, tá? Ó, você pode colocar em formas pequenas ou formas grandes, você que sabe! Coloca nas forminhas, muito bem! Vou colocar nos dois tipos, tá? Hum... Aí! Muito bem, Rafa! Ó, se você quiser, pode jogar uns floquinhos! Vou pôr um pouquinho assim só pra te mostrar, tá bom? Hum, floquinhos! É, você quer dizer pedacinhos de maçã, não é? Muito bem! Ó, você joga uns floquinhos pra cima pra enfeitar um pouquinho! Bom... Muito bem, Rafa! Aí você pede para um adulto... Porque não vai se meter a fazer essa coisa que eu vou falar agora... Hum... E pede pra ele colocar em banho-maria os seus pudins, tá bom? Hum... Por uns 15 minutos, tá? Então será assado em forno em banho-maria! Hum... Vai lá pro banho-maria! Poxa, Rafa, você realmente é formidável na cozinha, hein? É, mais ou menos, né? Tem que saber me virar, não é? Muito bem! Você realmente se vira muito bem! Você é um grande mestre cuca, sabia, Rafa? É, pode ser, né, X? Aliás... O quê? Esse cheirinho? Será? Acho que já! Será que já está pronto? Hum... Acho que é! Deixa eu apertar aqui, já deve ser o pudim, então, Mara! Vamos ver, vamos ver! Olha! Hum... É o pudim, que legal! Hum... Bom, aí, depois você tem que tomar cuidado, porque o pudim vai sair quente. Aí você vai experimentar queimar a língua, não vai dar, né? Vai queimar a mão já, quando for queimar! É, também, né? Aí você espera esfriar, que nem o meu, que já tá esfriadinho e tudo... Hum... E já pode comer ele à vontade! Comê-lo à vontade, ah, que delícia! Ai, X, está ótimo! É mesmo? Só que acho que eu vou esperar pra pôr sobremesa, já já eu vou jantar, não é mesmo? Isso, e depois você também, depois da janta, você dá um pra mim também, pra que eu possa também, quem sabe, arranjar uma namorada, não? É, uma boa ideia, mas acho que eu vou comer mais pra... Ó, tudo bem, ó, você come esses dois, eu como esse, pra arranjar uma namorada bem bonita, falou X? Olha aqui, pra terminar, eu vou pôr massa no gol. É isso, massa, como? O massa! Massaro! É, eu vou pôr o Massaro no gol. Massaro fica no gol, eu ponho aqui na ponta direita o Chiquinho, muito simples, Chiquinho ponta direita, massa no gol, e você, meu amigo, você vai pra zaga! Zaga! Pronto, tá terminado, acabou, viu? Simples, o time está escalado. É, espera um minutinho, com todo o respeito que o nosso técnico merece, eu gostaria de saber o que é zaga. É zaga? Eu não sei. O que é zaga? Ele não sabe o que é zaga. Zaga é uma palavra de origem árabe, que chegou até nós vinda do espanhol. Zaga significa retaguarda. Você, meu amigo, você vai jogar na defesa e vai marcar o mané. Mané. Eu marcar o mané? O mané é aquele goleador incrível, aquele que consegue driblar a própria sombra? Não, eu tenho medo de fazer um papel ridículo, a Regina vai estar lá, a torcida vai estar toda lá. Não, eu não, por favor. É isso, não se preocupe, minha estratégia está perfeita. Olha, nós vamos jogar na retranca e marcar um gol no contra-ataque, simples. Aí o Chiquinho vai, dá a cobertura para você e pronto, a estratégia está perfeita. O Chiquinho dá a cobertura. Ai, 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 meu joelho, acho que não vai dar para jogar não, viu? A dor no joelo voltou. Eu conheço essa dor. Eu conheço essa dor. É a manesite. É, é o medo do mané, manesite. Ai, meu goleador. Hum, voltei! Já descobriram qual é o lugar onde o pescador pode pegar um peixe sem ter de usar uma vara? Ora, a resposta é... Na peixaria! Hum, é só o pescador parar diante da vitrine e escolher. Eu quero aquele ali. Hum, hum, vai! Hum, hum, vai!